Música Olá, começa agora o programa Insight, gerando novas ideias. Uma parceria da Rede São Paulo Saudável e o Comitê de Ética e Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Meu nome é Luiz Gracindo e o nosso programa traz pesquisadores que fizeram suas investigações, fizeram seus estudos na rede de serviços do SUS e vem aqui dar uma devolutiva para o trabalhador de saúde, informação sobre pesquisas recentes na área da saúde pública do SUS. Você pode participar do nosso programa mandando sua sugestão, sua dúvida para o nosso e-mail canalprofissional.sp.gov.br Hoje nós vamos voltar para um tema que já foi discutido aqui no programa, mas que permanece e deve permanecer por muito tempo ainda sendo um tema atual, as políticas públicas voltadas para o uso do crack. O nosso entrevistado de hoje é o Marcel Segala Bueno Arruda. O Marcel é professor de educação física, mestre em ciências e coordenador do CAPES AD, CAPES Alco-Drogas, de Embu das Artes. Como vai, Marcel? Tudo bem. Boa tarde. O Marcel vai contar para a gente a sua experiência de pesquisa no espaço conhecido como Cracolândia, no bairro da Luz, na região central de São Paulo, que rendeu uma dissertação de mestrado, cujo título ficou Cracolândia, muito além do crack, que foi apresentada para a Escola de Enfermagem da USP, na área de cuidados em saúde. Marcel, afinal, o que é a Cracolândia? Cracolândia é um espaço geosocial, então é algo mais amplo do que só um território recortado no mapa, não é só um pedaço de chão, não é só um pedaço de chão com um monte de gente em cima, é um conjunto de variáveis organizadas dentro de um contexto muito específico. A Cracolândia tem um histórico de concentrar uma população no uso, ao ar livre, de drogas. Uso de substâncias? Uso de substâncias psicoativas e, eminentemente, o crack, que é o que tornou ela notoriamente conhecida como Cracolândia. Cracolândia, mas envolve na construção dela ali muito mais fatores do que só um pedaço de terra ou Cracolândia. É, ok. São muitas histórias, né? É o que a gente, quando lê tua tese, vê que ali tem uma gente com muitas histórias. Sim. Marcel, como é que a saúde pública tem se apropriado desse tema? Tem aí diversas correntes, cada um um enfoque. Dá um panorama geral disso para a gente. De maneira geral, todos os fenômenos ligados à saúde passam, ao longo da história da humanidade, por olhares distintos. São paradigmas a partir dos quais a gente olha a realidade e analisa ela. Atualmente, a gente organiza em alguns grupos, algumas correntes maiores, com tendências mais fortes a olhar o consumo de drogas como um fenômeno ligado à saúde. Algumas correntes ligadas a uma saúde um pouco mais restrita, uma coisa um pouco formal, linear. Outras que avançam para uma coisa um pouco mais multifatorial e outras que fazem uma crítica pensando como um fenômeno da sociedade, estabelecendo um nexo causal do padrão de consumo de drogas com a forma de organização do mundo do trabalho. É assim, é uma corrente que é mais assim, o uso de drogas é doença. E aí vamos tratar como um assunto exclusivo da saúde. Tem outro que diz que é uma doença, mas é uma doença que tem vários fatores causadores. E outro que diz que é uma doença, na verdade, mais da sociedade do que da pessoa que usa. Qual é a dessas que você mais se apoia, Marcel? Eu tenho me apoiado desde que eu comecei a discutir a questão da saúde, na saúde coletiva. Acho que você definiu exatamente como a gente foi colocando ao longo da história e essas divisões. Hoje a gente organiza muito fortemente em três perspectivas. A que seria a saúde pública tradicional, que tem uma lógica formal, uma perspectiva linear, centrada na doença, centrada nos sintomas, nas coisas compartimentalizadas, no sujeito fragmentado, individualmente. A gente tem uma tentativa de superação da saúde pública tradicional, que é mais contemporânea, que a gente chama de moderna saúde pública, que em outros momentos também foi chamada por nova saúde pública, pelo Nalmar Almeida Filho, pelo Jair Nilsson Paim. No momento que eles fazem uma crítica e olham a saúde pública tradicional como um paradigma relativamente reduzido diante do que são os fenômenos de adoecimento na nossa sociedade. E dentro dessa nova saúde pública, a moderna saúde pública, a gente tem uma atribuição de outros fatores ao processo de adoecimento. Então ele deixa de ser aquela coisa unicausal, linear, e passa a ser uma perspectiva multifatorial, multideterminada e processual. A partir disso, alguns teóricos de construção desse modo de olhar o processo de adoecimento começa a fazer uma crítica também observando que grande parte desses fatores, quando analisados isoladamente, não contribuíam para a constituição do fenômeno na totalidade dele. Então, ainda assim, mantinham uma dimensão relativamente particular, um pouco reduzida diante da totalidade em que a gente vive. E aí esses teóricos começam a pensar um novo paradigma que seria mais vinculado à saúde coletiva. Esse que eu me aproprio para olhar a realidade hoje e fazer a minha atuação em saúde. Ela parte muito da epidemiologia social, da epidemiologia crítica, da perspectiva do Jami Breil, no Equador, da Asa Cristina Laurel, no México. São pesquisadores mais daqui da América Latina mesmo, né? Exato. Brasileiros e da América Latina. Foi um movimento que ganhou força aqui. Muito bem, Marcel. E aí, dentro disso, surge esse paradigma para as políticas públicas, que é a redução de danos. Eu acredito que o trabalhador de saúde já escutou muito falar disso, mas vale a pena entender um pouco melhor o que é a redução de danos, né? Acho que é possível encadear a redução de danos, inclusive, como uma perspectiva coerente e alinhada com esses referenciais. Por quê? Porque a gente vai olhar e ver que existem reduções de danos diferentes. O que eu quero dizer com isso? Até hoje, ninguém pegou e assumiu. Isso é redução de danos, claramente. E quem assumiu, assumiu apoiado em um referencial teórico. Esse referencial teórico, normalmente, são essas teorias explicativas do processo de saúde e doença. Saúde pública tradicional, moderna saúde pública e saúde coletiva. Existem redução de danos dentro de cada um desses paradigmas, apoiado em cada um desses? Existe. Então, a gente vai ver teóricos que são filiados à saúde pública tradicional, à psiquiatria tradicional, manicomial, que vão reivindicar a redução de danos. Vão dizer, olha, de fato, tem que existir redução de danos para usuários fim de linha, por exemplo. Por que que seriam esses usuários fim de linha? Galera que o cara assume, olha. Vai morrer mesmo? Então, deixa ele aí. Deixa ele fazer o que ele quiser. E atribuem a isso redução de danos. Dentro das teorias que vão mais alinhadas com a moderna saúde pública, tem gente que vai reivindicar também. E aí entra uma gama um pouco maior de práticas ligadas à redução de danos, que tem diferentes formas de atribuir a redução de danos também ao seu dia a dia. Então, tem o pessoal que vai só trocar insumos, né? Vai distribuir seringa, piteira, manteiga de cacau, água, chocolate e vai assumir isso como redução de danos. Existem aquelas que vão dizer, olha, redução de danos, não... A gente precisa conversar com as pessoas, entender o sujeito, ver a totalidade, pensar que há dos comportamentos podem alterar o padrão de consumo também. Essa é uma outra perspectiva, né? E, por fim, mais atrelada à saúde coletiva, é a que tem orientado a minha prática, que é a redução de danos emancipatória, na qual a gente se apoia na teoria histórico-crítica do Demerval Saviari, para poder pensar que a prática em saúde também é uma prática pedagógica, também é atravessada por um processo de transformação do ser humano. E essa transformação, obrigatoriamente, tem que vir atrelada a um projeto histórico, um projeto histórico de superação da totalidade, do que determina esse modo de adoecimento que a gente vive hoje. Somando tudo, tem um autor que é o Vilmar Ezequiel dos Santos, que ele vai olhar essas perspectivas e vai estabelecer um número quase cabalístico em torno de sete grandes grupos de redução de danos no Brasil, a partir da literatura nacional. Ele faz uma revisão bibliográfica de tudo que tem de redução de danos no Brasil, olha, e vai agrupando elas a partir dessas teorias explicativas do processo de doença, e da forma como cada uma se apropria do objeto e do sujeito, que é alvo dessa ação de redução de danos. Bacana, o pessoal está aí pegando as bibliografias. O que eu acho da redução de danos é que ela tem que ser com participação da pessoa, né, Marcel? Eu acho que o que é fundamental é isso. Tem que ser uma coisa discutida, não é só chegar lá e tomar seringa, tomar agulha, tomar... Tem que discutir com a pessoa qual é o projeto de vida dela e daí partir para um plano que serve para aquela pessoa, um tal do plano terapêutico singular. Eu acho que, inclusive, a melhor pessoa que pode dizer como reduzir os danos é quem sofre os danos. Ah, com certeza. Acho que é exatamente isso que você colocou. Para quem começou a assistir agora o canal profissional, esse é o programa Insight, Gerando Novas Ideias, que recebe hoje, Marcel Segala Bueno Arruda, autor da pesquisa Cracolândia, Muito Além do Crack. Marcel, vamos falar um pouquinho da tua pesquisa. Conta para a gente como é que foi a metodologia utilizada, qual foi o teu percurso metodológico aí. Bom, para iniciar, eu trabalhei muitos anos na Cracolândia e sempre me interessou muito a pesquisa lá. E sempre pensei num método que respondesse à necessidade daquele objeto. Conta um pouco mais dessa tua experiência lá, como foi? Foi uma experiência muito interessante. Foi uma experiência que mudou a minha vida, assim, né? Colocou para mim elementos com os quais eu nunca tive contato. Algumas questões eu já tinha vivido, de onde eu vim, de onde eu nasci. coisas que eu acabei tendo um contato muito maior, muito jovem, né? Do que normalmente as pessoas têm na classe média, né? Na classe trabalhadora, a gente vê isso muito mais contínuo, né? Que é esse contato com o mundo das drogas, com o mundo do trabalho informal, palperizado, né? Com o mundo do tráfico de drogas, todo o crime, né? Quando eu fui para a Cracolândia, eu me deparei um pouco com isso que eu já tinha tido contato em alguns momentos, mas de uma forma muito mais exuberante, por assim dizer. Porque você é professor de educação física, você foi trabalhar exatamente no CAPES Alco-Drogas. Isso. Eu me formei em educação física na Universidade de São Paulo e, desde o segundo ano de faculdade, vim estudando políticas públicas de saúde, porque era um interesse que eu tinha em função das necessidades do movimento estudantil. Conforme eu fui acumulando com relação a essa pauta, senti a necessidade de ir para a ação prática, para uma crítica, de fato, contundente aos modelos de organização de saúde, às formas de financiamento do SUS. Com isso, comecei a me colocar em processos seletivos e fui selecionado para trabalhar no CAPES Alco-Drogas 3 do centro de São Paulo. Na época, um CAPES que era pioneiro com práticas de redução de danos, uma equipe muito interessante, muito diversa, rica, qualificada. Uma gestão que dava um espaço dentro dos limites da gestão e da governabilidade da gestão para a gente criar intervenções diferenciadas, inclusive na Cracolândia. Quando eu entro, faz muito sentido atuar na nossa Cracolândia com o que responde à cultura local. Então, quando a gente chegava com a linguagem do samba, da capoeira, do futebol, do grafite, havia uma adesão muito grande às práticas que a gente fazia. Então, a gente nunca estabeleceu uma ação dentro da Cracolândia que a gente chegasse daquela maneira higienista, como a gente está acostumado a ver em alguns lugares ou de maneira truculenta, violenta, agressiva. A gente sempre chegava como um igual. Acho que isso, inclusive, é orientado pela redução de danos. Essa prática da gente chegar e olhar o outro como igual, independente da situação e da condição que ele tiver. E, a partir disso, ouvir o que ele tem a dizer. Apresentar para ele o que a gente pode ofertar e, assim, construir uma ação que responda, de fato, à necessidade de saúde do sujeito e não à necessidade que a gente projeta que o sujeito deva ter. Aí, depois, nessa experiência, te instigou a realizar uma pesquisa. Sim. E aí, como eu te interrompi, agora fala um pouco sobre a tua pesquisa. Aí, eu fui em busca de um método, fui procurando a aproximação ao longo desse processo em alguns institutos, me encontrei na Escola de Enfermagem, me identifiquei com a saúde coletiva, me aproximei da professora Cássia Baldini Soares, que é uma referência, inclusive, internacional no debate do consumo de drogas ligado à juventude e um debate de metodologia também. Com isso, a gente começou a tentar organizar uma forma de apreender esse objeto. Eu fui olhar um pouco a literatura, fiz uma extensa revisão que eu publiquei também de tudo que existiu sobre crack nos últimos 20 anos na literatura internacional. E as pesquisas que mais foram chamando a atenção não são pesquisas de follow-up, não são pesquisas de intervenção clínica, de caso. São muito mais pesquisas que se voltam a ouvir os sujeitos, de ir nas cenas de uso, de entender como é que é a dinâmica de funcionamento. Então, a gente tem inúmeras referências no Canadá, em toda a Europa, experiências de salas de uso seguro, uma coisa que passa a ser discutida em alguns momentos aqui em São Paulo até, das metodologias de redução de danos a partir de substituição de uma droga por um medicamento de brisa equivalente. E comecei a entender que a metodologia teria que contemplar isso. Então, precisava ir para campo, precisava ser um trabalho de campo. Eu olhava para a etnografia e entendo a contribuição que ela traz, mas, ainda assim, queria superar um pouco esse distanciamento que, muitas vezes, a gente é obrigado a ter na etnografia pelo espaço hostil que a gente se insere, pela violência com que a gente pode se colocar exposto. E aí, com isso, comecei a pensar em avançar um pouco, em fazer um trabalho com a metodologia diferente com entrevistas. Por que é diferente? Por que é difícil entrevistar na Cracolândia? A Cracolândia é um espaço de proteção social também. Se o Estado não tem políticas públicas de proteção, o povo cria suas estratégias de se proteger. Explica melhor isso, Marcel, como que funciona. Por exemplo, você entrar na Cracolândia e sacar uma câmera profissional, você vai apanhar. Ah, sim. São formas de organizar a segurança local, que não é central, não tem um chefe de segurança, não tem uma coisa estruturada. São estratégias que foram desenvolvidas dentro da própria cultura da Cracolândia, que respondem a essa necessidade. Você tirar uma foto lá, você pode estar tirando foto de um cara que é perseguido, que é jurado de morte, um cara que foge da justiça, cometeu algum crime. Isso é muito comum lá. E a gente não pode olhar com moralismo quando a gente atua na saúde. Se a gente olha para esse sujeito e diferencia ele, a gente não está garantindo o mesmo direito, acesso à saúde, qualquer outra pessoa que não tenha um crime cometido na vida. E aí você utilizou o snowballing, que é essa técnica da bola de neve. Primeiro eu pensei nas entrevistas e organizei a ideia de coletar dados que respondessem a um índice de reprodução social, ou seja, uma metodologia já construída, onde a gente possa organizar em grupos relativamente homogêneos, então o conjunto, o universo todo entrevistado, entrevistas que contemplassem as variáveis desse índice, mas que ao mesmo tempo pudessem permitir a captação da história de vida dos sujeitos. Quando a gente capta a história de vida dos sujeitos, invariavelmente começam a aparecer as relações de sociabilidade naquela região. E com isso a gente se apropriava do snowball sampling, que é uma metodologia que o pessoal conhece como bola de neve, na tradução literal aqui no Brasil, que adquirem espaços de difícil acesso, não acesso físico, mas difícil acesso às histórias das pessoas, uma confiança nos dados que elas fornecem. foi construída como uma resposta, que é a ideia de um sujeito que se sente seguro naquela entrevista e indicar um outro sujeito daquele círculo de relações dele que pudesse ser potencialmente também carregado de dados úteis para a pesquisa. Então, na verdade, a gente tem a apropriação do índice de reprodução social como uma variável quantitativa e qualitativa, mas voltada a um resultado dado em números que organiza grupos sociais. A entrevista se apropria da metodologia da história de vida, que é uma metodologia conhecida, não muito no Brasil, por incrível que pareça, tem alguns lugares que historicamente constrói essa metodologia, mas não é tão conhecida, e que é aprofundada, que coleta variáveis que permitem inferências muito profundas. E a terceira aqui foi a metodologia do snowball, que permitiu ampliar a rede de entrevistas e dar uma qualidade e uma legitimidade maior para os dados que a gente coletou. Mas vamos falar um pouco sobre o resultado da tua pesquisa. As pessoas entrevistadas, quantas pessoas você entrevistou? Quem eram essas pessoas? Para a ideia que eu tinha de profundidade dos dados, eu não ia ter como ter um universo de centenas, milhares de pessoas. Então eu fiz uma escolha, manter essa opção de ser profunda, a coleta de dados por indivíduo, e reduzida. Pensando, inclusive, que é uma das primeiras experiências que a gente tem com entrevistas, de fato, no chão da Cracolândia, com pessoas de lá, no contexto onde eles estão, que é esse contexto relativamente hostil, com uma forma de funcionamento autogestionada, protegida. Então, o universo total foram dez entrevistas. Cada entrevista chegou a ter, sei lá, quase duas horas, mais de duas horas para coletar, porque a gente dava uma liberdade grande para o sujeito expor, externalizar, trazer histórias. Acho que quanto mais dados a gente tivesse, mais interessante era o nosso resultado final. E o que deu de resultado? A gente conseguiu organizar em três grupos sociais relativamente homogêneos esse conjunto de pessoas, sendo que uma parcela significativa ficou num grupo que tem uma família de origem relativamente estável. Enquanto a origem social da pessoa. Isso, exatamente. Quer dizer que tem muita gente de família estável lá? Não. Quer dizer que todo mundo lá tem uma família estável e aí a droga que coloca a pessoa lá? Também não. Quando a gente começa a olhar com profundidade esses dados, a gente começa a perceber que, na verdade, apesar de algumas variáveis colocarem a pessoa num grupo social relativamente estável, isso não significava que ela teve uma cobertura plena ao longo da vida dela de proteção social. Então, a gente tem exemplos de um sujeito que foi entrevistado, que vinha de uma família que tinha casa própria, que tinha pai e mãe com ensino superior, que tinha uma significativa estabilidade de reprodução social. Bom, mas então o que colocou esse sujeito lá? Normalmente, uma análise superficial, eu diria, ah, foi o crack, que é o que a gente está habituado a ouvir. Numa análise mais aprofundada, que foi o que a gente tentou fazer e priorizou, a gente começa a remontar a história de vida do sujeito e vê que, na verdade, é um cara que era negro, que era adotado, que passa por um processo, inclusive, de deflagrar a separação do pai e da mãe, porque o pai já não tolerava mais a mãe querer ter um filho. Ela foi e adotou a revelia do pai e obrigou a tocar essa relação. O cara agredia o menino. Aí ele vai para a escola? Vai para uma escola particular. Só tem branco, não tem pessoas que aceitam ele. A gente vive numa sociedade racista, machista, homofóbica, misógina. Ainda é muito presente esse tipo de opressão na nossa realidade. E esse sujeito vai sofrendo. E não existem estratégias de resgate dele. A própria escola não tem estratégias de lidar com essa situação. A família não tem estratégias de lidar com essa situação. E esse sujeito vai cada vez mais sendo marginalizado. Ou seja, ele vem de uma condição de reprodução social relativamente estável. No entanto, ao longo da vida, ele vai sendo recolocado no grupo social de origem dele. É como se fosse... Enfim, para algumas pessoas que eu comentei que são pessoas religiosas, falam que é uma coisa kármica. O karma dele é isso aqui. Como a gente está falando de dados concretos e de ciência, a gente não está falando de religião. A gente está dizendo que... Mas são histórias meio que... Ele estava condenado a isso. Isso. Mais ou menos, é todo um sistema de proteção social que vai falhando e jogando as pessoas nesse lugar. Exatamente. Vai marginalizando elas. Então, em decorrência da desproteção social, há uma marginalização. E essa marginalização no sistema capitalista tende à pauperização. A pauperização é o empobrecimento. Você não ter mais recursos produtivos para a circulação de mercadoria e produção de riqueza. Dentro desses grupos sociais que resultaram, além desses com uma condição relativamente estável, a gente tinha na outra ponta aqueles extremamente pauperizados. Aqueles que já desde a família, por gerações, provavelmente desde a época da escravidão, estão fadados a estarem no mesmo grupo social. Estão colocados e pressionados, contidos sempre dentro desse grupo social. Um fato curioso dos resultados. Quem tinha uma condição social mais estável, mais estáveis mesmo, eram pessoas nascidas em São Paulo. As pessoas que tinham uma condição um pouco menos estável, uma dificuldade de produção e reprodução social, eram pessoas que normalmente vieram de fora de São Paulo, da cidade de São Paulo. E o grupo social mais pauperizado, aquele mais marginalizado, foi composto por pessoas exclusivamente provenientes de fora do estado de São Paulo. Então, no olhar um pouco amplo sobre o Brasil, a gente vai vendo que quem vem de fora vem muito pobre para São Paulo, quem vem de dentro do estado tem uma certa capacidade de estabilidade de produção e reprodução social, e quem vem da cidade de São Paulo já está alocado aqui normalmente em uma forma mais adaptada ao modo de funcionamento dessa cidade. Então, os grupos sociais foram predominantemente três que resultaram a partir da aplicação do índice de reprodução social, em variáveis que são constituídas por lazer, saneamento básico, propriedade da habitação, acesso a bens de consumo, variáveis um pouco diferentes da epidemiologia tradicional, e que qualificam de uma maneira diferente esses grupos também. Então, a gente tira a renda, por exemplo, que é um fator que normalmente crava bem firme o grupo social a que as pessoas pertencem, e estabiliza ali esse grupo social. E não dá uma margem para você perceber nuances dentro desse grupo. A renda é um fator muito determinante. Quando você tira a renda e olha, por exemplo, se o cara tem um aspirador de pó, um micro-ondas, quantos quartos ele tem na casa dele, se a casa é própria ou não, se o acesso à luz e água é gato ou se é legalizado, essas variáveis são mais tênues e conseguem mostrar um pouco mais a estratificação que existe dentro dessa grande classe trabalhadora. Marcel, e aí a questão do trabalho para essas pessoas, como é que era? Elas tinham acesso à oportunidade de trabalho na época que você fez a pesquisa e, emendando nisso, o programa Braços Aberto, você acha que fez diferença? O trabalho é determinante. Dentro da perspectiva que eu parto da minha concepção de mundo, o trabalho é o que torna o ser humano humano. Pensando no trabalho enquanto uma categoria ontológica e não como emprego, mas pensando a luta que o ser humano tem contra a natureza no sentido de transformar ela e adequar, de acordo com os projetos teleológicos dele, respondendo à necessidade de sobrevivência, de ampliação, de estruturação e reprodução social. Pensando nesse trabalho, ele é a categoria fundante do ser humano. Sendo assim, ele é essencial e, de fato, a primeira coisa é a gente olhar. Quer dizer que a gente vai olhar para emprego a primeira coisa? Não necessariamente, mas a gente tem que olhar como que esse sujeito se relaciona com o contexto onde ele está. como que ele lida com as relações de produção e reprodução no mundo que ele vive. Pensando dessa forma, a gente vê muitos trabalhadores lá na Cracolândia. Tantos trabalhadores que passam por lá, fazem uso e vão embora. Trabalhadores que passam, pegam a droga, vão para casa usar, que são aqueles conhecidos pelo uso recreativo. E pessoas que são trabalhadores e trabalhadoras também que estão lá expostos a condições que colocam eles em postos de trabalho também marginalizados. Postos de trabalho de baixa remuneração. Predominantemente, postos de trabalho informal. Ou seja, você falar que lá tem vagabundo, que é o senso comum que coloca para a gente, essas palavras feias que desqualificam quem está lá. A gente vê na prática que isso não existe. Todo mundo trabalha lá sim. Como que é esse trabalho? É prostituição? É. Hoje é uma forma de trabalho. Não tem como dizer que você mercantilizar o corpo da mulher não é uma forma de trabalho. Inclusive, não é privilégio da Cracolândia. A gente vê uma modelo, a gente está explorando o corpo dela também. O padrão estético. Hoje, modela a mulher para que ela seja uma mercadoria. Você está sendo polêmico, hein, Marcelo? É. E tem o tráfico também, eu acho que é uma coisa que escapa um pouco da visualização da gente é o quanto que também a Cracolândia pulsa. Quantas pessoas saem, quantas pessoas visitam a família e voltam e a gente não conhece. Tinha sujeitos que falavam, não, eu vou toda semana na casa da minha mãe. Ah, não, eu ligo todo dia. E na mesma medida, vão e acessam trabalhos também. Ah, não, eu tenho minha barraca de camelô. Ah, não, de fim de semana eu vou e compro latinha, eu tenho meu isopor que eu deixo guardado aqui, pego o gelo e vendo no show, no jogo de futebol. Quer dizer, eles são trabalhadores também, só que fica relegado a eles postos de trabalho que ninguém quer acessar, né? E aquela justificativa, ah, como é nóia, como é craqueiro, não tem condição de ter um emprego formal. Acho que o de braços abertos veio uma perspectiva de olhar isso e tentar de alguma forma quebrar isso, né? É um programa que tem seus problemas também, tem suas limitações, é necessário fazer uma crítica constante, né? Mas é um programa que rompe, porque a primeira ação na Cracolândia que vem pela positiva, não é uma ação que vem pela negativa, filiada à ideia da guerra contra as drogas, né? Aquele referencial que norteia a gente para olhar o fenômeno do consumo de drogas e falar que o problema é a droga. Ele passa a olhar o sujeito e falar, bom, o que esse sujeito precisa? E o que a galera pediu em primeiro lugar? Trabalho, né? Depois, habitação, depois educação, saúde. Coisas que são direitos constitucionais, né? Quando ele vem pela positiva e fala, beleza, a gente vai dar um trabalho. É um trabalho precário, é um trabalho de baixa remuneração, mas é um trabalho de baixa cobrança, é um trabalho também de um acesso mais amplo, né? De massificação, de acolhimento. E acho que tem um impacto positivo. Minimamente, a ideia de ter experiência, para mim, já foi um avanço. Na prática, foram acontecendo várias coisas que foram, em certa medida, negando isso, falando que, bom, não tem impacto positivo. E outras falando, não, tem impacto sim. Chegou a 80% do número de pessoas que estão se organizando agora e se mantendo no trabalho, depois de meses de programa. Enfim, eu não tenho acesso aos dados exatos, né? Mas, creio que seja uma iniciativa interessante pensar no emprego, no trabalho, na garantia de um mínimo para que você possa consumir o que você quiser. Já que a gente vive em uma sociedade de consumo, infelizmente ainda, se você não dota o sujeito de uma capacidade de consumo, você não consegue reorganizar ele dentro de uma sociedade pautada pela lógica do consumo. Que isso seja feito, então, de uma maneira organizada. Seja feita no sentido da cidadania, da garantia dos direitos humanos. Marcelo, infelizmente chegou ao fim, já estouramos o nosso tempo. Foi um prazer te receber aqui, tá? E queria convidar as pessoas para conhecerem a dissertação do Marcelo, que tem como título Cracolândia, muito além do crack. Você encontra a dissertação do Marcelo lá na BVS, da Secretaria Municipal de São Paulo. O site é http.sms.sp.bvs.br Marcelo, você gostaria de fazer algum agradecimento? Primeiro, agradecer ao convite. Acho muito bacana poder ter espaços de externalização do conteúdo que eu pude acumular. Acho que esses espaços são raros ultimamente, porque a academia tem cada vez mais esse fechado dentro de si. E não faz sentido você produzir conhecimento para o povo, dentro de uma universidade pública, com o dinheiro do povo, e você não reverter de forma alguma os trabalhadores, para quem atua, para quem está na prática, com quem recebe esse cuidado. Então, acho que é muito importante esse espaço. Agradeço novamente o convite. E agradecer a todo mundo que fez parte do processo, que foi um processo coletivo do grupo de estudos que eu participo, processo coletivo de outros trabalhadores parceiros do SUS, que também viabilizaram portas. Que é o grupo da Escola de Enfermagem da USP. O grupo de fortalecimento e desgaste no trabalho e na vida, bases para intervenção na saúde coletiva. E, principalmente, ao povo que está na Cracolândia, que é um povo que eu entendo como igual a mim, e, portanto, não tem como eu não sofrer com eles, quando eles sofrem, e não tem por que não dividir com eles um momento bacana desse, principalmente eles, que estão desprovidos disso. Então, acho que faço questão de agradecer também ao povo da Craco. Bacana, Marcelo. A gente recebeu hoje o Marcelo Segala Bueno Arruda, que é professor de Educação Física, mestre em Ciências e coordenador hoje do CAPES-AD de Embu das Artes, também foi educador físico aqui do nosso CAPES-AD-SEE, na região central. A pesquisa do Marcelo, como eu já falei, está na BVS, de São Paulo. E, enfim, chegamos ao fim do Programa Insight, que vai ao ar toda a terça-feira, ao meio-dia, aqui no Canal Profissional. Essa TV que é feita por você e para você. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto